A evolução do tratamento cirúrgico do câncer de pulmão envolve algumas etapas importantes dessa discussão. Nós vamos falar de estadiamento contemporâneo, complexidade do N, extensão da cirurgia, tumores localmente avançados. Rapidamente passaremos por terapia neoadjuvante e terminaremos com o papel da imunoterapia. A primeira referência de um tema que será discutido com muita acuidade pelo Darcy, que é a importância da avaliação mediacional, ela já ficou muito clara numa publicação de 82, quando o doutor Pearson mostrou que os pacientes com N2 tratados exclusivamente com cirurgia tinham uma chance de sobrevivência de 9%. Mais recentemente, no ano 2000, esse trabalho do doutor Sugarbaker, revisando o material de pacientes tratados com terapia neoadjuvante, mostrou que aqueles pacientes que faziam um downstage de N2 para N0 tinham 35,8% de chance de cura, e aqueles que não regrediam o N0, não importava que fosse N1 ou N2, a chance era a mesma, a mesma chance restrita demonstrada por Pearson, 9%. O PET-CT negativo pode dispensar a exploração mediacinal, é uma discussão muito importante, e a gente sabe que o PET-CT associado à medicinoscopia tem um papel relevante na seleção dos melhores candidatos à cirurgia. considera-se dispensável o uso de mediacinoscopia ou EBUS nos pacientes que são estadiados clinicamente com N0 através do PET-CT. O Cerofólio, nessa publicação muito importante de 2006, mostrou que esses procedimentos precisam ser considerados em tumores com N1, em adenocarcinoma maior do que T1, e neoplasia de lobo superior, e naqueles tumores com um índice de captação igual ou maior do que 10, mostrando que são neoplasias mais agressivas. O PET-CT no caso de pulmão tem falsos positivos, como aqueles processos inflamatórios com intensa reação, como, por exemplo, associado a determinadas micoses, e a histoplasmose é a que mais se associa a resultados falsamente positivos, e pode ser falso negativo naqueles tumores que têm uma quantidade de células insuficiente para captação. São aqueles tumores que, em geral, têm menos de um centímetro e meio de maior diâmetro. Assim como os tumores muito diferenciados, adenocarcinomas muito diferenciados e muito especialmente tumores carcinoides, porque têm metabolismo reduzido, induzem a falsos negativos. Aqui a gente tem um exemplo de uma condição em que o PET-CT ajuda, mas não decide. Esse paciente tem uma lesão tomoral no lobo superior esquerdo, com intensa captação, e tem uma captação menor num gângulo em posição 6. O que nós temos que fazer diante desse achado é comprovar que essa menor captação, mas alguma captação, significa doença ativa ou não. Então, nessa condição, nós não podemos considerar que isso é N2. Captação significa só que nós temos que comprovar por um método direto se tem doença ou não. Nesse caso específico, a biópsia feita por videocleroscopia à esquerda mostrou que esse gângulo era inflamatório e ele acabou classificado como T2N0. Esse caso é muito interessante, porque esse paciente é um grande fumante, tem escarremático, emagrecimento de 5 quilos, astemia é importante, e essa lesão, o característico e localização no lobo inferior, altamente subjetivo de neoplasia, pela situação medular da lesão e mostrava uma intensa captação no PET-CT, tanto na lesão, quanto em gângulos mediastinais. E tinha um achado interessante. O SUV da lesão pulmonar, 9, o SUV do gângulo, 11, é exatamente o contrário do que usualmente ocorre. A captação é, habitualmente, muito mais intensa na lesão primária do que na metástase de neoplasia. Foi levada uma mediastinoscopia e acabou se comprovando que essa lesão era um histoplasmoma, um envolvimento ganglionar mediastinal que justificava aquela intensa captação. Se a mediastinoscopia pode ser substituída por EGUS, o EUS é uma discussão que cresceu na literatura nos últimos tempos. Esse é o primeiro trabalho importante do grupo de Toronto que mostrou que a prevalência de N2 ou N3 é um terço dos pacientes com câncer de pulmão. E o EBUZ e a mediastinoscopia se equipararam na avaliação de 145 pacientes, o que significa 94,8%. Houve uma concordância entre os dois métodos. Não houve diferença entre esses métodos quanto à sensibilidade, especificidade, valor preditivo negativo e a curácia diagnóstica. E o EBUZ pode, sim, substituir a mediastinoscopia na avaliação do mediastino em carcinoma não pequenas células, conforme essa publicação de 2011. Claro que isso exige experiência, disponibilidade de pessoas altamente qualificadas para avaliar o material retirado e é um método que tem umas exigências práticas importantes para a sua implantação. O estalhamento do N2 nos ensinou que a comprovação histológica é indispensável. Nós não podemos decidir em função de adenomegalia, por exemplo. Não há nenhuma dúvida que a metástase ganglionar é igual à terapia neoadjuvante. Não se pode considerar razoável a indicação cirúrgica num paciente que se saiba com metástase mediacinal e a resposta à terapia neoadjuvante dará sentido ao segmento do tratamento cirúrgico. Cirurgia só tem sentido, então, naquele N2 que por ação da terapia neoadjuvante a extensão da cirurgia é uma outra questão importante. Durante décadas, depois que a cirurgia fosse lobectomia como procedimento ideal e conduzia a um índice de cura alto e com morbidade e mortalidade baixa. Nos últimos anos, cresceu a tendência a fazer recepção mais econômica. Mas, em 1995, esse famoso Len-Cancel Stab Group, desse protocolo 821, concluiu que a lobectomia era o procedimento mais adequado e que justificava a sua proposição como método ideal, considerando que ele era efetivo no controle do tumor e com baixo amor de mortalidade. A discussão que se fez a seguir foi a partir do achado cada vez mais frequente de lesões menores. Uma lesão como esta, um paciente de 58 anos, grande fumante, assintomático, que no check-up descobre um nodo de 1.2 no segmento 6, com a captação negativa, negativo, na verdade, não havia nem muito clara indicação de solicitar a PET-CT, considerando que ele era tão pequeno. E a proposta, nessa situação, com aquele achado, a nossa opinião caracterizaria uma indicação de exploração por vídeo e seria, ao mesmo tempo, um procedimento diagnóstico e terapêutico. E a cirurgia, especialmente considerando a localização da lesão, a sua situação bem, cortical, num segmento extremamente favorável para uma recepção com margem adequada, seria a segmentectomia superior. Então, o famoso trabalho de um grupo japonês que mostrou que a causa da recidiva local em recepções e com o nome estava muito diretamente relacionada à infiltração tumoral, infiltração linfática teletumoral, que era crescente na medida em que o tumor aumentava de tamanho. Esses dois trabalhos, 2006, esse primeiro de 97, mostraram que não havia diferença em recepção econômica em T1. Esse grupo japonês, provavelmente, é o trabalho mais dado na literatura com esse propósito do doutor Okada, ele comparou segmentectomia com dissecção ganglionar versus lobectomia em populações comparáveis. Ou seja, se o paciente tivesse comprometimento ganglionar e interlobárias examinadas durante a cirurgia, ela era convertida para lobectomia. Mas, em condições equiparáveis, os índices de sobrevida em cinco anos foram semelhantes na recepção econômica e na lobectomia, com índice alto de pura de 87%. Então, o que se sabe hoje é que as recepções menores do que, as lesões menores do que dois centímetros não mostram vantagem da lobectomia sobre a recepção econômica. Ela é indicada em tumores menores que dois centímetros e sem metástase ganglionárias de ter um A ou B com N0, mesmo naqueles pacientes que têm um reserva funcional suficiente para lobectomia. Uma das razões para reforçar essa proposta é que nós temos que considerar que 11% dos pacientes terão um segundo primário no pulmão em dez anos. Para essa população, uma segunda chance de cura cirúrgica dependerá da primeira cirurgia ter sido econômica ou da segunda poder ser econômica, já que nós temos que pensar sempre na preservação funcional que garanta qualidade de vida no paciente que sobreviveu à neoplasia. Os localmente avançados envolvem um outro aspecto importante da indicação cirúrgica que é a observação de que, enquanto o N2 é um dado biológico desfavorável, o T4 intraoperatório é uma questão técnica do cirurgião. Se aberto o tórax ou explorado de alguma maneira não ou minimamente invasivo, nós temos que considerar que se for possível ressecar o T4, ele deverá ser ressecado. Esse caso, por exemplo, caracteriza uma indicação interessante, porque era uma massa grande, necrótica, aderente à cava e havia invasão do segmento da cava a partir do próprio tumor. Isso é importante porque faz diferença para o diagnóstico se o envolvimento da cava é diretamente pelo tumor ou por congruência do ganglionar. Nós vamos ver que os percentuais de cura são diferentes. E havia invasão do dor do bronco principal direito exigindo uma broncopastia. Então, as alternativas para solicitar a cava, na nossa opinião, sempre que for possível usar o pericágio do próprio paciente para construir essa prótese. Essa é a estrutura adequada. Então, aqui se vê a construção de um tubo de cava para solicitar a cava invadida. E aqui se vê ela implantada e uma broncopastia porque não havia margem suficiente para a lobectomia convencional. Ou esse outro caso de uma paciente de 66 anos que tinha um tumor da face medicinal do lobo superior. Ela fez uma avaliação por imagem, uma cavografia que não mostrou doença envolvendo a cava apesar da proximidade. E como é que nós interpretaríamos esse achado? A lesão aparentemente tocava na cava sem invadir. Só que quando ele foi explorado cirurgicamente se viu que havia uma invasão de um centímetro e meio de extensão comprometendo 30% da circunferência do vaso. O que seria indicado? É ver seca a porção de tumor invadindo a cava e preservar o retorno venoso. Era importante. Se isso ia ser feito com uma recepção econômica de cava ou a colocação de algum tipo de prótese dependia da extensão da invasão e da comprovação intraoperatória de margem livre. Essa é a técnica que se usa nessa situação. Um tubo que se passa pela cava até a bifurcação numa ligadura provisória acima e abaixo da zona de invasão que permita assegurar o retorno venoso pelo interior desse tubo e a reconstrução tranquila com o próprio tecido da cava ou com um retalho de pericágio. Essa é uma recomendação importante. Se o paciente tiver uma invasão de cava mas preservar o fluxo a gente faz primeiro a colocação da prótese unindo o trunco venoso esquerdo com a auriculeta e num segundo momento com o retorno assegurado por essa prótese a gente resseca o segmento de cava envolvido. Essa é uma grande experiência do Suzuki que encontrou 40 pacientes vejam que uma série gigantesca 3.500 pacientes com câncer de pulmão 40 tinham invasão de cava 1.1% e a sobrevida em 5 anos foi 24% mas vejam a diferença que há quando a invasão da cava se faz diretamente pelo tumor 36% ou quando a invasão da cava decorre de envolvimento ganglionário o peso nessa condição ou esse caso um paciente com uma grande massa aderente ao mediastino que não se conseguiu biopsiar o tumor os ganglios mediacionais anteriores pela posição da lesão a mediastino cervical foi negativa mas com o tamanho da lesão foi proposta terapia neoadjuvante a lesão original é importante redução da lesão com terapia neoadjuvante havia ainda alguma dúvida sobre plano de clivagem com a horta quando se completou a pneumonectomia se observou então o resíduo neoplásico na parede da horta a gente sabe que neoplasia com restricção incompleta não tem solução então o que eu vou fazer a gente está vendo aqui a horta a prosta da horta a emergência da subclava esquerda e foi possível plantear aqui plantear abaixo e colocar uma prótese de dacron que restabeleceu o fluxo através da horta e a lesão pode ser ressecada com margens livres o segmento de a horta ressecado e a evolução pós-operatória foi normal o T4 por invasão de aorta tem uma sobrevida em 5 anos alta em N0 70% mas cai para 17% se o N for 2 ou 3 casos que realmente se beneficiam de ressecção são aqueles tumores não pequenar celos restritos ao lobo superior e com N0 as alternativas cirúrgicas da invasão da carina é um outro aspecto importante nós podemos fazer pneumonectomia com carinectomia pneumonectomia com carinectomia total ou parcial ludectomia superior associada à carinectomia ou carinectomia isolada e uma indicação interessante é essa do paciente que faz uma recidiva no coto da pneumonectomia e a carinectomia então é uma carinectomia isolada aqui um exemplo um paciente com tumor central em que se faz uma carinectomia parcial para ampliar a margem vejam que se a amputação se fizesse no local convencional nós estaríamos cortando a borda do tumor com esse recurso técnico a margem foi ampliada ou nesse caso em que havia invasão da carina se fez uma amputação da traqueia do bronco principal direito pneumonectomia direita e implante do bronco principal esquerdo na traqueia as restrições em T4 por invasão de carina traqueal tem igualmente um prognóstico muito diferente quando o N é 0 ou quando o N é 2 ou 3 vejam os valores intermediários 51% em 0 32% em N1 e 12% em N2 ou 3 dessa grande experiência do memorial de Nova York esse grande serviço atualmente dirigido por Matissem muito importante foi a evolução da terapia neoadjuvância eu estava acompanhando o segmento anterior dessa apresentação e realmente tem coisas muito desafiadoras nessa área esse foi o nosso segundo caso dessa experiência iniciada em 88 com pacientes com câncer de pulmão com N2 e vejam que o esquema disponível naquela época mitomicina vimblastina e platino um esquema considerado absolutamente ultrapassado nos dias de hoje mas foi o platino que colocou o câncer de pulmão no mundo da terapia neoadjuvante porque todas as drogas previamente utilizadas eram ineficientes comparado com o platino esse platino até hoje carboplatino continua sendo droga em primeira linha naqueles pacientes que tem metástase mediastinal sem os marcadores biológicos para terapia adjuvante teve uma resposta fantástica comparem aqui com dois meses de intervalo antes da terapia dois ciclos depois e nós fizemos então uma lobectomia superior com linfoderectomia e o primeiro achado entusiasmante para quem estava iniciando uma experiência com terapia neoadjuvante ele não tinha doença viável nem no ganglio que tinha sido positivo na mediastinoscopia pré-operatória nem no sítio primário 15 anos depois sem evidência de recidiva ou metástase e esse segundo caso que é um caso muito interessante pela qualidade da resposta diante de uma massa de 16 centímetros de diâmetro naquela época nós tínhamos acrescentado a quimioterapia a radioterapia a quimioterapia com cisplatina e 5-floracil e a radioterapia com 42 grades a resposta que essa paciente teve foi impressionante porque a lesão era imensa depois do primeiro ciclo a lesão tinha reduzido uma extensa área de necrose central e quando completou a terapia neoadjuvante restou esse parecia um espessamento pleural posterior ela também não tinha doença viável na peça mas teve uma evolução diferente dois anos depois ela desenvolveu metástase cerebral e morreu por conta disso e depois ficou muito claro que os pacientes que recidivavam depois de ter tido uma resposta excepcional da neoplasia no sítio primário quando recidivavam em geral tinham um envolvimento cerebral mostrando que passagem da droga pela barreira era menor do que se observava em outros órgãos e essa parece ser uma situação contornável com a imunoterapia mas favoravelmente os anticorpos monoclonais parecem entrar através da barreira de maneira mais efetiva de modo que muitas neoplasias com metástase cerebral tem mostrado resposta a essa terapia moderna a imunoterapia os avanços do século XXI mais importantes foram aí os critérios de letividade cirúrgica foram ampliados por qualificação tanto porque nós temos mais condições de fazer cirurgias menos menos mutilantes do ponto de vista funcional e isso nos obriga a revisar os critérios de contraindicação por má reserva funcional tamanha redução da mobilidade pela cirurgia minimamente invasiva os cirurgiões se tornaram então responsavelmente mais ousados porque estão fundamentados para uma terapia menos agressiva e mais efetiva e aumentaram as indicações cirúrgicas favoráveis e isso foi um achado que sacramenta a importância do rastreamento a conscientização do check-up nos pacientes fumantes e nós temos observado um número crescente de pacientes com doença menos extensa o aumento expressivo de casos precoces aumentou progressivamente a condição anímica do médico mas hoje falamos de tratamento oncológico com mais desimparáxico com mais expectativa de sucesso do que há 10 anos atrás aumentou a cultura do check-up e as explicações recentes com dados de cura cada vez mais relevantes mostram que há uma aderência dos fumantes aos protocolos de screening o experimento da neodjuvância com a associação de química mais imune determinou um número progressivamente maior de casos inicialmente inoperáveis que são resgatados para cirurgia e reduzindo a extensão das restricções nós temos condições de operar também o número significativo de pacientes que desenvolvem algumas vezes o terceiro tumor primário foi o grande salto de qualificação da terapia neoadjuvante mostrando o quanto isso impacta nos percentuais de redução das lesões e da viabilidade da indicação cirúrgica por fim o encantador resultado inicial da imunoterapia tem conduzido a resultados muito interessantes como este caso esse paciente há três anos atrás ele caiu na rua em Maringá foi levado ao hospital descobriu que ele tinha uma lesão cerebral a busca do primário mostrou que tinha uma massa de nove centímetros no lobo inferior ele foi tratado da metástase cerebral com ressecção e fez radioterapia do leito da lesão e iniciou uma terapia com tembuluzimabe com a ideia de dar tempo de observar se apareceriam outras metástases que tornariam a cirurgia pulmonar inútil ou não seis meses depois nenhuma evidência de metástase ele foi transferido ao nosso serviço com um achado muito muito positivo seja o tamanho original da lesão e depois de seis meses de tembuluzimabe a lesão reduziu nitidamente foi submetida a uma lobectomia inferior esquerda por vídeo e não tinha doença na perna e estado com essa imunoterapia então para concluir o rastreamento aumentou o número de casos de casos curáveis nós estamos diante de um percentual cada vez maior de pacientes operáveis no início da nossa experiência cirúrgica no pavilhão nós operávamos 16% dos pacientes com câncer de pulmão hoje os números estão muito muito acima disso próximo de 50% nós temos uma seleção melhor o que significa melhores resultados a tecnologia contribuiu para a mudança do perfil desses pacientes selecionados para cirurgia a videocirurgia mudou os critérios de contra educação funcional acrescenta-se aqui a cirurgia robótica e há um crescimento exponencial da terapia sistêmica e eu para ameaçar os meus residentes tenho dito que nós estamos a caminho de operar resíduos sintomáticos de câncer de pulmão a semelhança do que aconteceu no passado com os resíduos sintomáticos de tuberculose muito obrigado não nada e o o o o o Obrigado.